Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor Jesus vai dizer assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, que é esse monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui Deus estava nos ensinando. Ensinando que a humildade, ensinando que um coração limpo, tudo isso nos aproxima mais de Deus. A vinda de Jesus Cristo foi uma vida para nos transformar. Quando Jesus Cristo chegou em Israel, nessa terra, aqui estava um verdadeiro caos. O exército romano, com mão forte, mão de ferro, dominava esse país. Pessoas eram crucificadas por não pagar impostos. Suas terras eram tomadas. Havia muita revolta. Filhos de Israel se tornaram publicanos, cobradores de impostos para o exército romano, como Zaqueu, como Leví, que tornou-se Mateus e outros mais, e eram odiados. O exército romano causou a verdadeira confusão aqui, porque, primeiro, o povo de Israel é um povo muito seletivo e muito determinado. E eles oprimiam esse povo. Israel aguardava que viesse alguém para restaurar o trono de Davi. Como era esse trono de Davi? Era o trono de um rei que na espada resolvia tudo. Deus mesmo disse, Davi, você não vai construir meu tempo porque tuas mãos estão manchadas de sangue. Deus estava dizendo, você matou muita gente. Então, Davi era um guerreiro. E eles esperavam outro guerreiro. E a esperança deles era que esse outro viesse, montado num cavalo branco, liderando o poderoso exército, que matasse todos os romanos e libertasse Israel de tudo isso. Mas aí, como foi que veio o rei? Veio num cavalo branco? Não. Veio no ventre de uma mulher camponesa chamada Maria. E Deus estabeleceu dois parâmetros. Uma manjedoura e uma cruz. Ele era a humildade em pessoa. E ele chegou trazendo amor. Ele não era apenas um rei, ele era o rei dos reis. E ele veio para dizer, a verdadeira libertação não é das terras de Israel que eu tenho que libertar. Eu tenho que libertar o coração de vocês. Dessa opressão, desse sofrimento, desse desejo de matar, desse desejo de esfolar. Eu quero também os romanos para mim. Nós vimos ontem a história de Cornélio, centurião romano, salvo por Jesus Cristo. E isso Deus tem feito dentro de nós. Eu tenho certeza que todos os irmãos e irmãs que estão aqui já pensaram assim, poxa vida, como eu mordei. Hoje a gente passa por certas situações que nós ficamos imaginando assim, se fosse no passado, eu reagiria a tapa. Ah, eu ia para o bufete. Se fosse no passado, ia ver comigo. Mas hoje, há uma palavra na nossa boca e no nosso coração que diz, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo porque o Senhor me manda perdoar não sete, mas setenta vezes sete. Então houve uma mudança. Então quando Jesus trouxe aquele povo até aqui, ele estava mudando porque eles estavam cheios de ódios. Havia muito ódio. Eles tinham ódio dos religiosos da época, de Anais, de Caifás, dos Escrivas, dos Fariseus. Eles tinham ódio de tudo. Por quê? Porque eles viviam oprimidos. Mas Jesus veio para libertá-los. Quantos de nós não fomos libertados por Jesus de nós mesmos? Porque o pior prisioneiro é aquele que é preso por ele mesmo. Eu fui preso por mim mesmo há muito tempo. Preso a soberbo, orgulho, desejo de vingança. Preso às vezes a mentira. Preso, sabe, a ficar feliz com a derrota do meu inimigo. E Deus disse, não, Chico. Não é assim. Quando Jesus fez a cerimônia do lava-pés e lavou os pés dos seus discípulos, ele estava mostrando que no reino de Deus é o inverso. O maior serve o menor. Ele estava dando a demonstração de humildade. E naquela ocasião Pedro disse, não, mestre. O senhor é o mestre, você não vai lavar meus pés. Não aceito. Pedro estava respeitando a autoridade de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, Pedro, se você não me deixar lavar seus pés, você não entra no reino dos céus. Ele estava dizendo, Pedro, você precisa ser humilde. E Pedro disse, eu não lave só os pés, não me lave o corpo todo. Pedro queria a vaga dele no céu. Quando proibiram as criancinhas de ir para os braços de Jesus, Jesus disse assim, deixai via minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo, aquele que não se fizer como uma criança, não é dar ao reino dos céus. O que é que a criança tem? Primeiro, sinceridade. A criança é sincera. Se ela não gostar de você, ela diz, não gosto de você. Mas ela expressa isso porque é criança. Mas se ela gosta, ela se entrega. E nesse aspecto da sinceridade e da entrega, nós temos que ser como criança. E o exemplo que nós temos aqui, nesse monte das bem-aventuranças, é que eu imagino que naquele dia, como eu gostaria de estar aqui, porque saíram daqui transformados. Eu louvo a Deus pelo que Ele fez na minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu sei que transformações grandes aconteceram dentro de vocês. Eu sei que às vezes a luta foi grande, você dizendo, Deus, eu não consigo. E Ele dizendo, consegue, perdoa. Eu sei que entre nós aqui existem irmãos que foram marcados na infância, agredidos, aviltados. Aqueles que deveriam nos proteger foram que nos agrediram. Mas Deus disse, tira tudo isso do teu coração. Quem conhece o recôndido, o profundo do nosso coração é Deus. Ele é que conhece. Por isso que em Giremeias 17, 10, Ele disse, eu, o Senhor, é que conheço o coração, sou eu que esquadrinho. Então Ele sabe como Ele mudou a vida de cada um de nós. E esse encontro é marcado hoje aqui, para ouvirmos o sermão mais belo do ministério de Jesus Cristo. É para repetir-se aqui o que foi feito naquele dia que Ele proferiu esse sermão, para que a mudança seja feita. Então nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria de dar uns gritos, mas freio, não deixa. Eu vou orar na brisa. Deus fala na brisa. Nós vamos orar dizendo assim, Pai, que bom que nós estamos aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome. Mudanças foram feitas em nossas vidas, pelo teu Santo Espírito. Nós entendemos, Deus, que quando o Senhor disse que nos enviaria o Consolador, é porque o Senhor conhece as nossas fragilidades. o vazio que existem dentro de nós. E o Senhor disse, eu enviarei o Consolador. E o Senhor disse, Ele vos mostrará tudo e testificará de mim. E esse Consolador nos consola, nos enche da tua presença, nos revela o teu amor, a tua misericórdia por cada um de nós. Deus, hoje aqui, onde o Senhor esteve, nós queremos dizer muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelas mudanças que foram feitas na vida de cada um de nós. E nós temos um pedido a fazer. O pedido é, continua trabalhando, Jesus. Continua, Jesus, dentro do coração de cada um de nós. Senhor, pode tirar tudo que não faz parte de ti. Pode mudar, Senhor. Nos transforma a cada dia, muda a nossa maneira de pensar, de agir. Senhor, nós abrimos, nós escancaramos as portas do nosso coração para receber a ti, Deus. Faz a limpeza, Pai, tira tudo aquilo que não te pertence. Pois nós queremos ser imitadores de ti, Deus. Nós queremos viver a plenitude do teu Santo Espírito e sentir a tua presença. Deus, essa caravana vai ficar conhecida como a caravana da renovação. A caravana da cura, a caravana das beatitudes, das bem-aventuranças, a caravana que Jesus marcou esse encontro com cada um de nós para mudar as nossas vidas. A partir desta caravana não seremos mais os mesmos, pois seremos transformados pelo poder da tua misericórdia, do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja teu Santo e poderoso nome. Amém. Amém. O mais alto que eu puder só pra viver olhar para ti e chamar sua atenção para mim eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor, sou pequeno demais me dá a tua paz para eu tudo pra ti, Senhor, que eu preciso de ti, Senhor, vamos lá, vamos lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ver santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Amém, Jesus Quero dizer, Senhor meu Deus Pai querido, Deus amado Como teu humilde profeta e servo Pregoeiro da tua palavra Apacentador do teu rebanho Eu venho aqui, Deus, lançar sobre este povo O teu povo, Deus, as tuas ovelhas A bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó Deus, eu venho lançar aqui, Deus As bênçãos em todas as áreas da vida do teu povo Nós vamos sair daqui, Deus, abençoados Cheios da tua presença e do teu Santo Espírito Pedindo, Deus, a tua santa e maravilhosa proteção Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui Ao monte das bem-aventuranças Obrigado, Deus, por toda a transformação que se oferece em nós Continua operando Em nome de Jesus E a igreja que recebe diz amém 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 Vamos bater palma pra Jesus, vamos? Vamos, vamos, vamos Deus abençoe Amém